Escolha uma pequena ação e comece. A Grace mandou para mim a seguinte mensagem. Sou muito insegura, ó, tá vendo aqui, você sabotando, pode parar. Sou muito insegura em todos os sentidos, ó. A gente não é insegura em todos, do universo. Em algumas áreas a gente se sente mais insegura, em outras não. Para de generalizar, isso te destrói. Mas vamos lá. Sou muito insegura em todos os sentidos, quase não saio de casa, me sinto muito sozinha, estou com minha autoestima muito baixa, o que fazer para que eu possa mudar de vida? Escolher uma ação. Uma ação e comece por ela. Qual será? Será você, sei lá, puxa vida, uma vez por mês eu vou fazer uma caminhada. Olha só, uma vez por mês, eu estou sendo mega boazinha, hein? Uma vez por mês eu vou fazer uma caminhada. Ao fazer a caminhada você vai erguer o seu pescoço, olhar para as pessoas. Inclusive tem uns vídeos passados aí que eu falei sobre como ser carismático. Vai assistir esse vídeo. Ou seja, de tudo que você aprende aqui nesse canal, escolhe uma ação pequenininha, simples e comece por ela. E aplique todos os dias, todos os dias, todos os dias. Como eu gosto de dizer, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. E aí 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 Obrigado.